Uma viatura da polícia militar foi surpreendida por bandidos e foi atingida por disparos de armas de fogo durante uma troca de tiros entre os bandidos e a polícia militar. Na primeira parte da ocorrência, um suspeito foi localizado e preso pelos policiais. Foi na noite de domingo, a viatura do Tático Móvel, Tático Móvel de Arto, estava em patrulhamento pela Aliquinha Silveira e ao entrar na rua Boa Esperança, foi surpreendida por cinco indivíduos que, em tese, pelo que a gente levantou, iriam praticar um homicídio. Eles estavam armados, eles iam resolver fazer um acerto de conta deles, referente ao tráfico de drogas e a viatura, sem ter nenhuma informação desse fato, um patrulhamento ordinário, deparou com eles. Logo, se viu numa situação de emboscada e foi alvejada. A viatura teve disparos contra os militares, acertaram a viatura. Quando a viatura entrou, eles viram a viatura caracterizar os militares na cabeça deles. Talvez, imaginassem que a polícia estava sabendo que tinha informação privilegiada do fato, o que não ocorreu de fato. E a viatura se viu numa situação de emboscada. Ainda bem que eram militares treinados, preparados do Tático Móvel, que logo já aplicaram técnicas de contraemboscada. Os militares abriram as portas da viatura, desembarcaram. Rapidamente, o patrulheiro que estava atrás identificou um dos perpetradores dos disparos e revidou a injusta agressão e efetuou disparos contra. Eles correram, evadiram e aquela ação teve continuidade até que a gente conseguiu mobilizar um efetivo maior, identificar e capturar um dos principais, prender ele, prender arma de fogo. A gente teve informações, mobilizou um efetivo, vários militares que ficaram sabendo, até ligaram, quiseram, foram voluntários de folga. Vários militares de folga ligaram, a gente teve até que pedir para alguns não deslocarem, porque já tinha um efetivo mais do que suficiente. A gente levantou, trabalhou as informações, logo um dos indivíduos já era conhecido nos meios policiais, a gente identificou o local dele e montou uma operação para prender ele e prender arma de fogo. Então, utilizando equipamentos próprios, o escudo balístico, foi essencial ali, se não fosse, teria ovejado o policial militar. As equipes ali cercaram a residência e foram fazer um adentramento tático com a utilização do escudo. Montaram a patrulha e foram entrar no local. Ao tentar verbalizar com ele, diz ele depois, na versão dele, que ele não imaginou que fosse a polícia, mas isso aí não procede porque todo o tempo o pessoal verbalizou, conversou com ele. Chegou gritando, a polícia sai, ele está cercado, aquela coisa toda, padrão da polícia. E de imediato ali ele colocou o braço para fora e efetou um disparo com um revólver, que pegou no escudo, que ovejou o escudo balístico. E aí as equipes continuaram verbalizando, dispararam contra ele para evitar a injusta agressão e foram verbalizando até ele se render. E foi uma situação complexa, Marcelo, porque ele utilizou, em determinado momento, a esposa e a criança, o filho dele ali, como escudo. Ele se escondeu atrás ali da esposa e do filho, né, e fica uma situação extremamente complexa, porque ao mesmo tempo que ele está atirando, né, contra a guarnição, a guarnição tem que ter muita cautela, certificar muito... Tem que resguardar os inocentes, né? Exatamente, exatamente. Mas tivemos êxito, conseguimos prender ele, ninguém foi ovejado, apenas o escudo balístico, né, e danos patrimoniais, e conseguimos prender ele e capturar uma das armas de fogo utilizada naquele dia, que foi o revólver. Então a ocorrência começou com a viatura da polícia entrando numa rua, né, do bairro Califórnia, quando os bandidos viram a polícia, cinco homens viram a polícia, começaram a atirar contra a viatura. Segundo a perícia, três disparos atingiram a viatura, foram localizados, né, cápsulas de armas de fogo calibre 32 e também 9 milímetros, próximo da casa, pela rua, e a polícia então conseguiu localizar um dos bandidos dentro de uma casa em que ele foi localizado, preso, e em seu depoimento ele disse que eles estavam armando uma emboscada para matar um homem de uma desavença antiga. Ao avistarem a polícia, dispararam contra a polícia. E aí a ocorrência continuou, a polícia conseguiu apreender uma moto, apreendeu arma de fogo, uma quantidade de drogas, e depois no trabalho, né, desdobrado desta ocorrência, a polícia localizou outros dois suspeitos que também foram detidos por a posse legal de arma e tráfico de drogas, desdobramento desta ocorrência lá no Jardim Califórnia. Tivemos informações, né, obtivemos informações que essa pistola estaria se domiciada com um dos indivíduos que ele não participou diretamente da ação, ele não foi coautor, mas ele foi partícipe, porque ele deu fuga para um dos primos dele, que foi o segundo indivíduo que alvejou viatura, que atirou contra os militares. E a informação é que ele estava guardando essa pistola na residência dele. As equipes foram lá e localizaram realmente a pistola, escondida no sofá, ele, o indivíduo que estava dando cobertura para ele, né, que estava dando o asilo ali para ele, e conseguiu pegar drogas também na residência, né. E, na verdade, toda essa ação aí, ela começou, teve um movimento direto aí com o tráfico de drogas, né. Foi um desacerto referente ao tráfico entre dois indivíduos que praticavam a venda de drogas, né, pelo que a gente obteve informação, foi o que originou tudo. Ocorrência na cidade de Passos, né, que chamou a atenção por conta da ação dos bandidos aí atacando a viatura da polícia militar, e por essa ação, né, pelo patrulhamento ostensivo da polícia militar, um assassinato foi evitado, né, na cidade de Passos. Bom, vamos trazer agora a previsão do tempo, vamos ver...